Eu devo, neste pronunciamento, no seu início, indagar algo do governo. Eu estou surpreso com esta informação e gostaria que o governo informasse oficialmente se esta informação é verdadeira. A informação de que a presidente Dilma, ao assinar um decreto criando crédito suplementar de R$ 924 milhões, anulou outras dotações orçamentárias. E anulou todas as dotações orçamentárias referentes ao Paraná, o meu Estado. Apenas uma obra permaneceria, que é o contorno norte da cidade de Maringá, uma obra polêmica em razão do superfaturamento denunciado. Apenas uma obra teria recursos do orçamento. As demais, este decreto cancela, anula R$ 17,4 milhões para a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Esta obra foi anunciada com pompas pelo presidente Lula, espetaculosamente pelo ex-presidente. E depois foi repetida, também espetaculosamente, pela presidente Dilma, a construção da segunda ponte ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai. Então, R$ 17,4 milhões desta obra estariam sido cancelados. Mais R$ 12,5 milhões para a adequação da BR-163, trecho Cascavel-Guaíra. E R$ 14 milhões para a construção dos entroncamentos da BR-376, 373 e 153 na região de Ponta Grossa. Portanto, nós gostaríamos de saber oficialmente. Essa informação foi veiculada pela imprensa. Gostaria de saber oficialmente do governo, e não é por falta de ministros. O Brasil tem ministros demais e o Paraná foi bem aquinhoado em matéria de ministros. Pelo menos numericamente, o Estado foi bem aquinhoado. Portanto, não é falta de ministros. Aliás, o Estado até prescinde de mais recursos e de menos ministros. O Estado poderia até fazer uma troca, mais recursos e menos ministros, porque os recursos beneficiam a população do Estado. E os ministros, do meu ponto de vista, pelo menos, até esse momento não beneficiaram o meu Estado. Por isso fica esse apelo. Mas eu quero, senhor presidente, nesse momento crucial para o futuro do Brasil, em que discutimos mudanças como consequência desta exigência popular nas ruas do país, eu penso em opinar desta tribuna, registrar para os anais da Casa, a postura que adoto em relação aos temas propostos pela Presidente da República. Inicialmente, a Presidente apresentou a tese da constituinte exclusiva e recuou rapidamente. foi infeliz, foi mal assessorada, apresentou uma proposta que se confrontou com a própria Constituição do país. Agora, defende o plebiscito. Mas que plebiscito é este? Ontem, a imprensa anunciou algumas indagações que seriam propostas à população. Três ou quatro indagações. O plebiscito para essa questão me parece não ser plausível, adequado ou, pelo menos, não é a melhor solução. Que plebiscito é este que poderia alcançar a população brasileira de forma eficiente num curto espaço de tempo? As questões são complexas e elas não podem ser respondidas pelo simples sim ou não de um plebiscito. Certamente, a população teria dificuldade de resolver as questões com sim ou não. Esta é a primeira dificuldade. Mas há também as dificuldades e inconveniências de natureza prática, pragmática mesmo, senador Paim. Quanto custa o plebiscito? Quem paga o plebiscito? Quanto custa, por exemplo, para as emissoras de rádio e televisão, que já estão com os seus espaços ocupados pela propaganda partidária constante. E nesta proximidade com o processo eleitoral, muito mais. E quando tivermos o início do processo eleitoral, ainda mais. Nós já estamos há menos de um ano do início do processo eleitoral. É tempo suficiente para o grande debate que as questões da reforma política exigiriam a fim de que a população pudesse deliberar com consciência do que deve ser feito? Não creio. O tempo é insuficiente. Portanto, o custo do plebiscito, o espaço de tempo disponível, a complexidade das questões. O próprio ex-ministro Ayres Brito, em feliz entrevista ontem, ele afirmou. As questões postas para o plebiscito devem ter a clareza do sol nordestino apino para, com essa figura de retórica, enfatizar a dificuldade, senador Paim, que se teria para colocar questões a serem submetidas à população brasileira. De outro lado, nós temos a possibilidade do referendo. Esta, sim, é plausível e sem custo, porque nós poderíamos, o Congresso Nacional, é nosso dever, nós temos autoridade constitucional para tal, mas é, acima de tudo, dever do Congresso e estamos devendo. Estamos devendo há quanto tempo? Há décadas. Há quanto tempo falamos em reforma política? Quantas propostas foram debatidas nesse Congresso? Quantas comissões foram constituídas? Quantos relatórios foram apresentados? Quantos projetos o Senado aprovou? O Senado, praticamente, aprovou uma reforma política, que foi remetida à Câmara dos Deputados. É evidente que nós estamos num presidencialismo forte. A Presidência da República é principal protagonista para que reformas de profundidade ocorram. Não houve interesse, ao longo destes anos, da Presidência da República para o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando assumiu a Presidência, afirmou, vou fazer a reforma econômica, a reforma financeira, as questões de governo, administrativas, e o Congresso faz a reforma política. Ocorre que, nesse sistema presidencialista, quem conduz o processo legislativo é o Executivo. E as questões que nascem no próprio legislativo acabam sendo secundárias no cronograma de deliberações. Então, há que haver o interesse, o Executivo tem que priorizar, a Presidência da República tem que assumir a responsabilidade de comandar o processo, articular, buscar consenso para oferecer ao País um modelo político compatível com as aspirações do nosso povo, que manifesta nas ruas a maior revolta popular das últimas décadas. Portanto, a nossa posição é de evitar a encenação. Essa manobra diversionista, o desvio do foco, todos nós pudemos ler nas mensagens das ruas as essenciais preocupações do povo brasileiro. Corrupção em primeiro plano, ontem o Senado oferece uma resposta, ainda insuficiente, mas imprescindível, corrupção, crime hediondo. É evidente que nós temos que caminhar muito mais no combate à corrupção. Essa luta contra a impunidade é interminável, mas foi, num primeiro momento, o primeiro passo na direção desse combate. Há questões referentes à saúde que são cruciais. Os nossos aposentados, enfim, nós temos que focar corretamente as prioridades da nossa gente. Manobra diversionista, não. Essa tentativa de aplacar consciências, também não. Nós devemos usar a linguagem direta, com muita franqueza, nessa comunicação necessária com a população do país. Por exemplo, agora a presidente convida a oposição para dialogar no Palácio do Planalto. Eu não vou expor aqui a posição do meu partido, que provavelmente aceitará esse convite, mas para que eu fique bem com a minha própria consciência, eu registro a minha posição pessoal. Eu acho encenação. Eu acho manobra diversionista. Agora, a presidente quer aplacar consciências para reduzir o impacto negativo desta extraordinária pressão popular contra as instituições públicas do país. Por que a oposição não foi convocada nos últimos dez anos? Por que só agora? Por que só neste momento? A presidente quer transferir responsabilidades e dividir o ônus desse tremendo desgaste imposto por esta que é, seguramente, a maior revolta popular dos tempos modernos no Brasil. Particularmente, não recomendaria ao meu partido e às nossas lideranças ir ao Palácio do Planalto. Porque o que a oposição tem que dizer, diz publicamente. Para todo o país, diz desta tribuna, como fez o presidente do meu partido, Aécio Neves, há poucos dias, em nome dos três partidos de oposição, PSDB, DEM e o PPS, elencando as nossas propostas, submetendo-as à presidência da República, numa comunicação direta à presidente Dilma. Portanto, nós devemos evitar escamotear a realidade, usar de manobra diversionista, transferir responsabilidade. Todos devemos assumir a parcela de culpa e de responsabilidade que temos em função da crise, da crise das instituições que abalou o Brasil com as manifestações populares. Eu vou ceder com muita satisfação uma parte ao senador Aníbal Diniz. Com prazer. Senador Álvaro Dias, faço esse aparte só por uma necessidade de um exercício que eu acho que as vozes das ruas nos impõem. Há pouco ouvimos um pronunciamento brilhante do senador Cacildo Maldânia, dizendo que esses novos ventos nos impõem mais trabalho e menos conversa e menos publicidade. Esse pronunciamento foi aparteado pelo senador Paim, que disse que esses novos ventos trazidos pelas manifestações, introduziram um novo ritmo também no Congresso Nacional. Essa semana se trabalhou nesse Congresso como fazia muito tempo e não se trabalhava, e colocando em pauta temas que estavam há muito engavetados. Então, eu acredito que esse momento é um momento de se pensar diferente mesmo. Eu acho que se há dez anos o governo não chamou a oposição para conversar, eu acho que o momento é oportuno para se chamar para conversar, porque eu acho que todos estão em xeque. Eu acho que a oposição está em xeque, o governo está em xeque, o Congresso está em xeque, as instituições todas estão em xeque. Eu acho que diante desse momento em que a sociedade fez um levante, um levante sem cabeça, sem liderança, com uma infinidade de bandeiras e todas apontando para as autoridades políticas como os grandes responsáveis pelo travamento do país, eu acho que diante dessa situação, eu acho que a gente vai ter que ter uma nova postura mesmo. E se a presidenta Dilma está nesse momento chamando a oposição para conversar, eu diria que é realmente empurrado por esse momento das ruas, mas que não vejo como também não aceitar ter essa conversa e essa busca de novas saídas, como o próprio Congresso está procurando também mostrar serviço e já aprovou aqui o regime de urgência para tratarmos do passe livre para os estudantes e outras matérias. Já aprovamos ontem aqui a lei que transforma em crime hediondo a corrupção. Então, na realidade, já tem demonstrativos de que as vozes das ruas acordaram essa pátria adormecida. Então, eu acho que o momento é o momento da gente realmente apostar que existe uma intenção de fazer as coisas acontecerem de forma diferente, mais ao tom, mais ao que foi proposto, ao que foi expresso pelas ruas nos últimos dias. Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Eu respeito a boa-fé dos meus colegas senadores e dos governistas, mas acho que devemos colocar com muita clareza o que pensamos. Eu tenho conversado com a presidente Dilma nos últimos anos, desta tribuna. Eu tenho conversado com o governo há mais de dez anos. Não sei se o governo ouve. Eu não sei se a presidente ouve. Mas eu converso com a presidente daqui, desta tribuna. E tendo como auditório o Brasil todo. Eu creio que nós devemos distinguir bem, na democracia, as funções. Nós estamos eleitos para fazer oposição, fiscalizar o governo, denunciar o governo e, se possível, como complementariedade, oferecer sugestões ao governo. É o que fazemos da tribuna. Portanto, essa postura republicana é que deve prevalecer. Eu não creio que seja essencial conversar no particular com a presidente da República, sendo oposição. Mas sim aqui. Aqui se fala com mais força. Aqui as palavras ecoam com maior retumbância, porque tem aqui o testemunho do povo do país. Eu concedo a parte ao senador Suplicy, dizendo, eu não sei se completei bem nesse discurso de improviso, que rejeito o plebiscito nesta hora, em função das circunstâncias, até porque estamos já no momento eleitoral, pelo menos há uma pré-campanha, a campanha foi antecipada, não temos tempo, exigem recursos, enfim. Não considero ser esta a alternativa mais adequada, mas sou favorável ao referendo. O povo brasileiro, em 2014, sem custo nenhum, sem despesa nenhuma, porque usaremos as mesmas urnas eletrônicas, colocando mais um item para que a população brasileira aprove ou rejeite o modelo político aprovado pelo Congresso Nacional, se aprovarmos até lá, e é nosso dever aprovar. Eu concedo ao senador Suplicy a parte. Prezado senador Álvaro Dias, primeiro gostaria de dizer, com certeza, os seus pronunciamentos aqui da tribuna do Senado foram muito ouvidos. Se me permite, porque tantas vezes o presidente Lula, nos seus oito anos de mandato, nos diálogos que tinha conosco, falava daquilo que acontecia no Senado, das preocupações dele, seja com os discursos da oposição, seja com a maneira com que os senadores da base do Partido de Apoio reagiam e de que maneira. Então, e tenho certeza que o mesmo ocorre com a presidenta Dilma. Se não, de tarde, quando estamos aqui, à noite, pode estar certo de que a TV Senado está sempre sintonizada lá, se não no Palácio Planalto, na Granja do Torto. Mas eu gostaria de propor à Vossa Excelência que reflita melhor sobre a questão do plebiscito ou do referendo, sobre o qual vou até falar também. Pois, se nós quisermos que as novas regras que estão sendo colocadas pelo PSDB, pelo PT, por todos os partidos, sejam válidas para as eleições de 2014, me parece que a proposição de, já na semana que vem, a presidenta propor um plebiscito sobre alguns dos principais itens e, certamente, aquelas propostas do PSDB, seja do voto distrital, distrital misto, financiamento público, privado, pessoa física ou jurídica, etc. Cada um dos pontos, transparência na forma de se registrar os financiamentos, quaisquer que eles ocorram, tudo isto poderá ser colocado numa consulta plebiscitária para ser realizada com um tempo, digamos, até agosto e daí nós podermos apreciar e votar as medidas que foram aprovadas no plebiscito a tempo de estarem valendo até antes de 2, 3 de outubro e, de tal maneira, se tornarem válidas para as eleições de 2014. Então, eu avalio, pensando alto, que o plebiscito a ser realizado em agosto permitiria isso, que seria uma grande vantagem para todos que desejamos uma reforma política válida já para as eleições de 2014. Em segundo lugar, eu gostaria de relembrar a V. Exª que já, em algumas ocasiões, mas uma em especial, a presidenta Dilma convidou, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso e outros ex-presidentes da República numa das cerimônias mais bonitas realizadas no Palácio do Planalto, quando instituiu a Comissão da Verdade. Ou seja, houve momentos já no governo Dilma Rousseff, onde ela acolheu, e de uma maneira tão bonita, para propósitos da nação, o presidente do PSDB, assim como... Eu gostaria de aqui recordar alguns momentos agora, com o Pedro Simão aqui do meu lado. Ele era... Estávamos no governo Itamar Franco e ele, certo dia, disse que gostaríamos muito de ouvir o presidente Lula e Betinho, que o irmão do Enfio e Betinho de Souza, que estavam interessados na campanha contra a fome, a pobreza e tudo. E eu até fui um dos que organizei o encontro, que depois teve a Dom Mauro Morelli também, nesta ação toda, daquilo que se iniciou de uma maneira muito bonita e foi uma ação de diálogo ali no Palácio do Planalto, quando se percebeu que era importante o diálogo entre oposição e governo. Então, eu recordo tais fatos porque queria ajudá-lo a pensar. Eu acho que tanto na questão plebiscito ou não, referendo o plebiscito, quanto na questão deve a oposição aceitar o convite da presidenta Dilma para um diálogo, quando a nação está cobrando de todos nós, não é apenas dos governos do PT, do PSTB, em toda a nação, são os municipais, são os governadores, é a presidência da República, é o Congresso Nacional. E ontem à noite fui tentar dialogar com os jovens ali na frente. Eles estavam muito preocupados e falando frases agressivas com respeito a todos nós, senadores. Se a V. Exª quiser me acompanhar em uma das próximas manifestações aqui na frente, eu o levarei para perceber que não é algo só com respeito à presidência. Somos todos nós que estamos sendo cobrados por esses jovens que estão bravos. E a minha recomendação é que não utilizem de atos de violência. Depois que eu saí daqui, fui lá numa cerimônia cumprimentar Luiz Roberto Barroso. Quando eu saí de lá, estavam dizendo pela rádio que aqui os manifestantes começaram a jogar pedras sobre os policiais que estavam reagindo com bombas de gás lacrimogêneo. Eu espero que não seja necessário a violência de natureza alguma. E tenho a certeza, se V. Exª for ao Palácio do Planalto, e V. Exª tem uma solução, V. Exª pode solicitar a presidenta Dilma. Então, façamos uma reunião aberta. Da mesma maneira como no plenário do Senado eu utilizo o microfone para a nação inteira, eu recomendo, então, à presidenta Dilma, se for este o caso, que a reunião seja aberta. Quando a presidenta falar, possa ser transmitida ao vivo à nação. E quando o senador Álvaro Dias, um dos líderes do PSDB, falar, e a Luís de Nunes e todos os demais, que seja transmitido ao vivo para a nação. Isso vai ser muito positivo. Muito obrigado, senador Suplicy. Sempre respeito V. Exª. Sua palavra merece, da minha parte, a maior consideração. Em relação à manifestação, eu temo acompanhar a V. Exª até os manifestantes, porque seria tentado, senador Pedro Simão, a mudar de lado e ficar do lado dos manifestantes contra o senador Suplicy. Por isso, eu não sei se devo acompanhá-lo a essas manifestações. Esse movimento popular é tão empolgante que, certamente, nós somos atraídos por ele e gostaríamos de estar lá. Só não participamos desse movimento popular porque isso poderia ser interpretado como oportunismo. E eu também, sinceramente, não sei se qualquer um de nós seria bem recebido neste movimento. Porque nós representamos a instituição. E a instituição, de modo geral, de forma ampla, está sendo questionada pelos manifestantes nas ruas. Eu vou conceder a parte ao senador Ivo Cassol, para depois concluir, então, o pronunciamento, desde já agradecendo aí a mesa pela condescendência do tempo. Obrigado, senador Álvaro Dias. Obrigado, senador Ivo Cassol. E aí, eu digo como um dos aliados da base do governo, é nós fazermos um plebiscito, senador Álvaro Dias, ainda este ano. Se a população já está na rua por conta de gastanças da Copa do Mundo exorbitante, se já estão todo mundo na rua pelas obras inacabadas e subfaturadas, exemplo, do estádio, e tantas outras, vamos nós agora simplesmente fazer um plebiscito, simplesmente se querem ou não querem, a população quer ou não quer de forma política. Lógico que a população quer. A população quer. O que precisa dessa Casa tomar essa decisão? Eu, no meu ponto de vista, eu vejo como uma loucura querer fazer um plebiscito agora, antes das eleições, como se isso fosse acabar com as manifestações. Não vai, não. Não vai mesmo acabar com as manifestações. Se nós tivermos que fazer um plebiscito, aí eu tenho a sugestão. Eu tenho até um projeto de decreto legislativo aqui nessa Casa. É fazer um plebiscito para a população dos quatro cantos do nosso país, se eles são ou não a favor da menor idade penal. Sim ou não? Só isso. Se eles são a favor ou não para diminuir a idade penal para 18 anos e dar, entendeu, a maior idade para os jovens de 16 anos acima. Com certeza todo mundo vai responder que sim. Esta Casa não define... Essa é uma matéria para plebiscito. Essa é uma matéria para plebiscito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou contra, nesse projeto meu, senador Presidente Paim, que seja feito esse plebiscito este ano. Eu sou a favor que seja incluído junto nas eleições do ano que vem, para não ter custo Brasil, para não ter uma despesa extra. Bom, então vamos fazer um plebiscito. Qual é o custo para o país? Gente, é grande demais. Vai ser milhões de reais. Vamos fazer o seguinte? Eu fui prefeito, eu fui governador. Vamos pegar esse recurso que vai gastar com plebiscito agora e vamos colocar para a área da saúde. Vamos colocar para atender, entendeu, na área da saúde com mais respeito e mais dignidade aos nossos semelhantes. Eu sou a favor a isso. O restante, o Senado aqui está dando a resposta. Nós estamos compartilhando com a Presidente, e eu quero parabenizar ela aqui também pelo feito dela mandar um projeto de lei para destinar os royalties do petróleo para a educação. A Câmara dos Deputados colocou 75% para a educação, 25% para a saúde. Meus parabéns. É isso que precisa. Precisamos mais dinheiro na educação, mais dinheiro na saúde, porque com um país forte, com saúde, com certeza, nós vamos ter na área educacional pessoas muito mais capazes, profissionais lá na frente. Hoje, o nosso espaço que tem, as vagas que tem disponíveis na nossa universidade para o nosso jovem, não dá nem 20% para o nível do jovem nacional, da nossa população. Então, portanto, tem que aumentar o número de vagas, facilitar o acesso, mas para isso nós precisamos o quê? Que nós também passamos uma saúde melhor. Então, portanto, eu sou a favor que se for fazer algum plebiscito, que seja acrementado no ano que vem, porque a pergunta tem que ser simples, ou sim ou não, e não pergunta extensa, porque juristas já deram parecer ontem, 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 várias vezes já na imprensa nacional. Por isso, eu agradeço a sua parte. Obrigado, senador Ivo Cassol. Eu vou caminhar para o encerramento, mas antes, minha atenção ao senador Suplicy, eu gostaria de dizer o seguinte, ele afirma que faríamos esse plebiscito em agosto. Veja, senador Paim, a classe política, o Congresso Nacional, está há mais de 20 anos debatendo a reforma política, e nós queremos que a população brasileira, em um mês, debata e conclua. Em mais de 20 anos, nós não concluímos. Nós não tivemos competência de aprovar o modelo político. E queremos que a população, em um mês, chegue à conclusão sobre as matérias complexas que envolvem uma reforma política. Me perdoem, mas isto é irresponsável. Eu não posso deixar de dizer as coisas com adjetivação, por mais contundente que ela possa ser. Eu vejo essa tese do plebiscito agora, sem tempo, com custo elevado, como irresponsável. Eu vejo como irresponsável. Eu tenho em mãos uma nota das oposições. Eu não vou ler exatamente porque eu já tive a generosidade da mesa em relação ao tempo. Mas ela está, de certa forma, na linha do pronunciamento que acabo de fazer, no que diz respeito ao plebiscito. Não faz referência ao convite da presidente Dilma para essa conversa no Palácio do Planalto. Faz referência a outras questões, ao plebiscito. E conclui exatamente com esta posição, de que a iniciativa do plebiscito, tal como colocada hoje, é mera manobra diversionista, destinada a encobrir a incapacidade do governo de responder às cobranças dos brasileiros, criando subterfúgio para deslocar a discussão dos problemas reais do país. Eu peço a V. Exª que registre os anais da Casa, essa nota das oposições, que vem assinada pelo presidente do PSDB, Aécio Neves, pelo presidente dos democratas, José Agrippino, e pelo presidente nacional do PPS, Roberto Freire. Muito obrigado, presidente.